Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio a Edna, que é quem coordena toda a Adclínica aqui em Cascavel. E a gente vai conversar com a Edna sobre a Adclínica, os principais tratamentos e os combos, porque eles têm diversos combos com preços pequenininhos. Tudo bem, Edna? Tudo bem, bom dia. Pra quem não conhece ainda, a Adclínica está no mercado há quanto tempo? A Adclínica está no mercado já há 15 anos. 15 anos. E a aqui em Cascavel é o primeiro ano? É o primeiro ano. Já, já vai fazer um ano. Daqui a uns dias a gente já tem aí um mega evento de aniversário. Agora me fala, como é que está esse primeiro momento? Está de acordo com aquilo que vocês esperavam? Você vê que nós estamos no meio de uma pandemia, enfim, mas está de acordo com o que a franquia imaginava? Ah, exatamente. O mercado de Cascavel é muito bom, muito próspero nessa área de estética e beleza. E está indo muito bem, está dentro daquilo, do planejado, né? O que atrapalhou um pouquinho foi essa pandemia, mas mesmo assim a gente está conseguindo. Mas o mercado da beleza é uma coisa que cresce, né? Todo mundo quer se cuidar. Quem não pode, o sonho é esse. E a maioria das pessoas que podem, querem fazer tratamentos. Ah, exatamente, né? Todo mundo gosta de se sentir mais bonito, né? Mais bonita, mais poderosa. Realçado, beleza, mais saudável. Porque a Declínica, ela não é só um tratamento de estética e beleza. Ela também, ela proporciona um tempo beleza para os clientes, né? Que é aquele tempo que ela vai lá, que ela pode conversar, que ela pode fazer seus procedimentos, né? No ambiente gostoso, descontraído, descontraído, exatamente. E os tratamentos são faciais e corporais? Faciais e corporais. E vocês têm combo, que desde o início, que me chamou muita atenção, e eu acho que é uma coisa que está no DNA da franquia, são esses combos, pacotes que juntam diversos tratamentos com preço e parcelado. A pessoa pode fazer diversas coisas e ainda parcelar. É isso? Exatamente. É o forte da área. É o forte. Porque assim, você não adianta tratar um problema só estético isolado, né? Não dá o resultado esperado. Não dá o resultado esperado. Então aí a cliente fica insatisfeita, não é aquilo que ela quer. Então o que a gente proporciona pra ela? A gente proporciona um plano, né? Que é um conjunto de procedimentos, que a gente chama de protocolo, que vai tratar a região que a pessoa precisa. Então ela vai cuidar. Se ela tem uma região com gordura localizada, ela vai tratar a gordura localizada, ela vai tratar a flacidez, ela vai firmar os músculos, né? Então ela faz esses planos. É um pacote em cima daquilo que a pessoa... Exatamente. Vamos falar de rosto, por exemplo, que é uma coisa menor. A pessoa quer fazer um botox. O botox, ok, ajuda. Mas se ela fizer um botox, um preenchimento, cuidar das olheiras, um lifting pro rosto, aí o rosto vira outra coisa. É isso que você tá falando, né? Exatamente. Eles fazem protocolos em cima daquilo que a pessoa mais deseja. Mais ou menos por aí? Mais ou menos por aí. Porque assim, a gente tem um plano chamado plano... Esse mês especificamente está com uma raiada juventude. Que a gente é um tema que a gente tá trabalhando. Então, quais são os pacotes mais interessantes? Então nós estamos aí com um pacote da juventude, né? Que a gente... São vários procedimentos de limpeza de pele, hidratação profunda da pele, microagulhamento. E aí a gente coloca o botox na face toda. Então o resultado do botox vai ser muito melhor, vai aparecer muito mais. Porque às vezes a pessoa tem uma pele grossa, ela tem uma pele com muitas marcas. Então se a gente corrige primeiro esses procedimentos e depois aplica o botox, ela vai ficar muito mais satisfeita. Falando em botox, eu vi nas redes sociais agora, pouco antes da gente gravar, ainda tava dando uma sapeada pra ver quais são as últimas postagens de vocês. E eu vi alguma coisa que eu achei estranha, botox a R$24,00? R$24,00 a unidade. O que é a unidade? Então assim, a gente divide a face, né? E você, por exemplo, a gente tem a região do terço, que é que testa, glabela e olho. Então nessa região a gente faz a aplicação das unidades. Então onde a ruguinha está mais acentuada, que precisa, então a gente vai colocando. Então a quantidade de aplicações que é feita é R$24,00 a unidade. Deixa eu ver aqui pra ver se eu entendi direito. Unidade quer dizer os pontos. Os pontos, exatamente. Se eu der 20 pontos nessa região, 20 vezes 24, dois pontos daqui. Ah, é por pontos, então. Por pontos, exatamente. Porque tem pessoas que usam mais e outras menos. Menos, exatamente. Tem gente que é mais indicado. Mais jovens, mais velhas, mais maduras, mais velhas não, mais maduras, né? Então necessita de uma quantidade um pouquinho maior, outras um pouquinho menor. Em média, a região do terço, né, numa pessoa mais madura, vai em torno de 50 unidades. Já uma pessoa mais jovem, né, 30, 35. Se a pessoa quiser só a região dos olhos, mais ou menos umas 20 unidades, né? Você estava falando também que preenchimento é uma coisa que vocês estão fazendo muito. Mês passado eu tinha uma promoção, esse mês tem outra promoção. Como é que é o preenchimento? Como é que a área serve? Preenchimento, assim, é a sensação do momento, né? Então você quer ter um lábio um pouquinho mais harmonioso, mais definido, né? Então a gente indica a aplicação do preenchimento, né? Então a gente tem aquele arco do cupido que a gente chama aqui, né? Pra você definir melhor. Então a gente tem essa promoção do preenchimento que você pode estar usando nos lábios, a correção do nariz, né? Alguma imperfeição no nariz. Às vezes a olheira, tem pessoas que tem... É muito profundo. Muito profundo. O preenchimento corrige isso, né? E eu sei que tá em promoção também esse pacote de preenchimento. Exatamente. Ele está 10 vezes de R$ 89,90. Todos os nossos planos, Valdeci, a gente parcela. Então a gente facilita pra... Por isso que mais pessoas podem fazer. Exatamente. Você estava falando de uma outra sensação também, que eu esqueci o nome do canto da sobrancelha. Como é que é? Baby Ace. Baby Ace. É, Baby Ace. O que é isso? Baby Ace é um procedimento que hoje tá sendo muito famoso, né? É muito feito pelas famosas, pelas atrizes, né? O que que é? É o alongamento da sobrancelha. Então é aquele olhar mais puxadinho, aquele olhar que a gente chama de... Que é o olhar de raposa, né? Sim, alongado. É mais alongado, né? Mais orientalzinho, um pouquinho, sabe? E é um procedimento que é feito com fios de sustentação, né? Então ele fica muito bonito o olhar, aquele olhar mais sensual. Isso também tem um pacote. Tem um pacote também. Muito bem. Melhor do que a gente falando é você ligar na Adclinic, marcar o seu horário. Você vai, faz uma análise, né? Uma consulta com as pessoas que estão lá, que podem fazer esse tipo de tratamento. Porque são tudo profissionais capacitados. E aí ela vai te indicar qual o melhor pacote, qual o melhor que você vai usar pra você. Se é pro corpo, se é pro rosto, enfim. O que você quiser fazer em termos de beleza, de cuidados estéticos, faciais e corporais, você encontra na Adclinic. E a grande vantagem é que eles têm preço pequenininho e ainda parcela em diversas parcelas. E aí você tem a oportunidade de fazer esses tratamentos estéticos e ficar mais bonita e mais saudável. É isso? Exatamente. Obrigado, Edna. Sucesso no seu trabalho. Muito obrigada.